Olá rapaziada, tudo bem? Daqui fala o Big Mac Estamos de volta para mais um vlog de verão Hoje vamos aproveitar a nossa estadia no acampamento Orbitur da Madalena Já tivemos a montar aqui as tendas Sou eu, ali o nosso amigo Selendi Também está cá o Silver Já vos vou mostrar obviamente filmagens dele E o Ivo, não sei se vocês conhecem o Ivola Conivro, ele tem várias alcoolinhas E pronto, aquele swag Agora uma visita guiada à tenda Tem bastante espaço, não é a tenda do Selendi Na verdade é a minha tenda Temos três colchões, aliás um colchão de casal E um outro colchão individual aqui Dá para três pessoas E a outra dá para uma pessoa Vai ter lá o Ivo em princípio Mas é a tenda dele, portanto faz sentido Entretanto ainda está em arrumações Vamos ver se consegue Não vos consigo mostrar bem Silver, estás pronto? Sim Lá, bora lá Está agora a sério Para ti? Sim Ok, dá lá Filma aí, ganda logo Então, ó pessoal Estamos aqui com o Silver Ganda mano Ai, ai, o frisbee a passar em cima dele Chega aí só Ok É fácil para interromper esta merda Então, como é que vai isso? Então, então Espere aí Espere aí Espere aí Espere aí Espere aí O que este gajo está a fazer? Ok, ok, agora Ah ok Eu queria encarnar-te um bocado Ah, não sei Estamos aqui na praia Boa, estamos aqui na praia Boa, estamos aqui na praia Alto calor e tudo Já, estou cheio de calor E eu... Puta do frisbee Acho maroto Maroto Mas somos amigos Estamos aqui Estamos aqui Fazer alto vlog Já Estamos aqui Eu e o meu amigo Big Mac Somos youtubers E um dia deixei um comment no teu vídeo Sim A dizer assim Ei, Big Mac, lembra-me-se de quando tu gravavas Minecraft E o Big Mac E o Big Mac Deu um like E depois... E depois ele disse assim Yaaah E tá E deu um like E eu E recebi um like do Big Mac E depois o quê? Quatro anos depois Tal, tá ele a fazer Minecraft Deu lá A história da vida E depois eu um dia comecei a ver vídeos no... Do... 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 Do Minecraft E era o Big Mac E era o Big Mac E eu Foda-se isto há pessoas Aliás, bolas Bolas há pessoas a fazer vídeos Em português no Minecraft E eu aqui a fazer... Feito estúpido em inglês E então eu vi o Big Mac E depois vi Ei, este gajo tem para aí o quê? 3.000 subscritores Está-se a ver? É bom até E depois o que é que acontece? Encontrei o respect Que tinha 4.000 E eu Ei, vou é ver este gajo Porque o Big Mac tem essa merda E eu fui assim Porque mais subscritores é mais qualidade Era isso que para mim era, meu E depois encontrei o JGBV O JGBV Tinha para aí 8.000 Oh caralho E ele Oh, este é que faz Mas depois se ele andava a fazer COD E eu ei Que merda é que faz? Mas ele era de Minecraft Sim, mas eu via COD dele Tu também fazias COD Eu lembro Eu fiz para aí um vídeo a dois De Call of Duty E eu li os dois De certeza Faz o teu mãe Espero que sim Não sei nada disso Eu não sei nada disso Não sei nada disso É É É É É É É É É Mas eu fiz só os olhos Gente, é bom ter só os meus olhos Eu fiz só os olhos E agora são os três olhos E agora são os três olhos E é E é Não é Nem bem. Nem bem. Ah, é, mas... Quem bem bem? Nem bem. Não sei. Eu tenho... O que é? 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 Então, o que é que estás a cozinhar, Silva? Olha, eu estou a cozinhar asparguetes, eu sozinho, eles usam. Eu pus um tacho ali e pus água para beber no meu canto de vias. E vai ser... Vamos comer tótil e pusemos sal. Fui pedir ali ao vizinho sal e eu... E depois... E vamos também pôr salsichas no fim. E nem é preciso cozinhar as salsichas. Vê lá. Damn! Terminou! Eee... Que merda! Como é que vocês puseram a falha? Com um garfo. Eeeeee... Vamos lá! Acho que a pata não vai. Então, vamos até às vezes um momento. Olha! A Teresa responde assim, manda para o servidor. Vamos lá! Olha como é que está! Para a direita? Sei lá! É para... É para a direita. Well, agora mudou para a esquerda. Ah! Agora já está. Já atualizou. Agora viras aqui, é... É... Está aí a hora de chegada. 19 minutos. Ué! É até ao porto. Queres ir até ao metro só? E apanha o sol, não é? Será fecha? Vira ao direita. Cuidado aí por cá. Olha aí. Está aí o sol. Está assim. Tem que entrar ali. Então agora vamos para onde, pessoal? Isto é muita merda. Nós vamos chegar lá, e depois vamos voltar para cá, e já não vai ter este tempo para irmos à praia. E vamos bater no IVA. E eu vou bater no IVA em ti? Não, no IVA então. No Big Mac, porque também... Eu já sei. Mas a mim é... A ti é só tipo... O Big Mac, para quem não sabe para as devs enquanto está a acontecer. É, agora não. Yeah, yeah. Mandai onde é Big Mac? Não, não, não. É que é assim que são as histórias dos filmes contra acidentes. Mas olha... Esquerda Big Mac! Escuro de Beigman. Olha para isto. Por isso é que é horrível. Não, não, não. Isto é mau, não. Pois é, eu disse. Isto, calma. Está bem, Silveira. Estão tantos turistas. Vai gravar já? Vai gravar já. Estão a ver? Como é que é, maldinha? Aqui com vocês é rico fazeres. Estou aqui a ver o meu GPS. Estou a usar a minha ProToy WebToy. Estou aqui com o meu grande amigo Big Mac. Yeah! Aqui o Big Mac está a conduzir. Manda aí um dev. Eu não... Espera aí, espera aí. Estamos a perder. Passa para cima de pessoas. Olha, o Pedro Ivo está a me ligar já. Foda-se. Ok, vou atender o... Malco, vou atender o Pedro Ivo. Está aí que eu filme. Estou sim, Pedro Ivo. Estou. Não, estamos a dar voltas. Mas... Estamos quase a chegar. Ela ainda vai demorar um bocadinho. Olha, o Ivo. Nós vamos voltar... Nós vamos indo e depois tu vais de comboio. Estás aqui em São Dento. Ok, pronto. Então vá. Até manhã, mano. Tchau. Olha, então... Mas, oh malto, eu vou-vos contar a grande história. Então, eu estava com o Big Mac uma vez. E ele tipo, a certa altura começou a bifar com o Saicas. Começou a bifar com o Saicas no bowling. E o Saicas assim... Oh estúpido, tu deves ser de Lisboa. E o Big Mac, e tu deves ser de Aveiro. Oh estúpido. E depois eles ficaram ali a chamar-se ao estúpido. E depois, e depois o Saicas disse... Ah não, em final ficou fudido. Isto está tudo fudido. Agora já está direito outra vez. Também estás. Ah, e então o que é que se passou? Se fôssemos em PSPARC. Eu... 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 Toma lá. Agora não está respondeu ou... Não, mas não estou ouvido aí. Ah... Por isso está mais lixo a tiado. Como é que... Como é que é, malatinha? Aqui para vocês é o Rick Fazeres. Eu sou o Rick Fazeres. Está aqui o... é o Rick Fazeres. E o Selen é o Rick Fazeres. O Big Mac é o Rick Fazeres. O meu nome é Rick Fazeres. E eu sou... O Big Mac está aqui no seu ganda vlog... O Big Mac está aqui no seu ganda vlog. Este é o vlog número o quê, Big Mac? É o vlog número 2. Número 2. Número 2. Nós somos grandes... Nós estamos todos aqui a acampar com o Big Mac. Ele pagou-nos o campismo, pagou-nos... Ele trouxe o carro. Ele pagou-nos o campismo outra vez. Fomos para a IKEA duas semanas de campismo que ele pagou. O ganda maluco. Ele trouxe as tendas todas. Pega o para a IKEA 300 euros, meu. É mesmo rico, ele. Sou venda rico. Tudo por causa do YouTube. Vocês sabem que ele tinha um grande contrato especial no YouTube. Da Machinima. Ele recebia 700 mil milhões de euros por like. Lembram-se que eu recebia 50 euros por like? Soldado, velho. Sou Silver Games, velho agora. E o Big Mac se... Ei, tá ótimo. Eu sempre... E depois eu dizia assim... Ei, ó Big Mac. Podes me pagar... É que a minha mãe está com problemas a pagar a renda do... A renda da loja. E eu disse-lhe não. E ele não. E eu ok. Lembram-se daquela vez que eu fiquei um mês sem fazer vídeos por causa deste gai. Da puta, não juros. Eu disse assim... Sim, mas estou a dizer... É prank. Vou-vos contar uma história, mano. Por favor. Então é assim... Foi uma vez... E os... E os... Virou-se para o... E disse... Hum... Enfim. Ivo, dize alguma coisa, mano. É, claro. Estou a ver cenas pretas, já. Eu sou o operador de câmera que tinha visto. Ah, então, espera aí. Olha aí. Achas que o Big Mac é que pegas nisso? Ah, o Big Mac. Obrigado. Fiquem super. Super. Super bem. Pila. Até já. Tchau. Acho que dizia pizza, mas eu sei que o teu canal não tem as negras, né? Tem, tem. Podes dizer. O que queres dizer? Pensava que ias dizer que... Os caras não sabes a dizer. Eu disse a chão. Já disse a chão. Já disse a chão no teu canal? Isso é o que eu disse há dia... Acho que sim. Vamos à escada, vamos. Isto está assombrado. Vamos todos morrer. É a minha vez de ficar sozinho. Na tenda da morte. Oh Ivo. Oh Ivo. Oh Ivo. Gostam de uma selfie stick? Oh Ivo. Oh Ivo. Sem as toalhas? O que será que aconteceu ao fio das toalhas? O que é que achas que aconteceu ao fio das toalhas? Não se estiraram? Não sei. Quem me deram. Rompeu-se. Queimou-se. Não se rompeu isso. Parece que o que aconteceu ao fio das toalhas. Cortaram. Vou-te dizer. O Celendi perguntou-me assim. Posso cortar o fio? E eu não. Eu me pego na faca e corto o fio. E deixo as toalhas todas caírem aqui no chão. E até eu estou a mandar... E a minha toalha? Eu mandei-o pegar nas toalhas e pô-las ali. E mandei-o pôr-as dele no chão. E eu estou a pisá-las agora. E depois diz ao Ivo para arrumar as molas todas na minha cena. E depois ele vai tirá-las e vai contá-las. Que eu quero ter 24 ali. Vou ter 23 ou 22. E ele agora está a desamarrar o fio e vai dar um nó para ficar um fio só outra vez. E vai tentar e vai conseguir eventualmente talvez. Não sei. Espero que seja muito forte ao Ivo. Mas porquê é que ele cortou? Eficiente. Entretanto, ao Ivo. Pois o que eu queria que fizesse era o seguinte. Vai fazendo isso, eu estou a pensar. Certamente duas voltas ao paracampismo. Não. Quero que arrumamos a tua tenda e a tua vida. Vamos agora jogar ganda-balling. É o Pedro Ivo, Saika, Silver, Slendy e Big Mag. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mano! Oh! Vai um! Vai acertou em um! Não! É! Olha o strike logo à primeira! Mano! Ah! Não vai não! Pode-se fazer um jogo. Não vai não! Não vai não! Não vai não! Não vai não! Não vai! Boa! Não vai não! Não vai não! Bem pessoal, o vlog está terminado. Estas foram férias aqui no Campismo com o Silver, com o Slendy e com o Ivo. E depois também um diazinho com o Saika, que apareceu agora. Mas eu já estou a gravar a despedida porque, como vocês podem ver, o tempo está muito mal. O tempo está muito mal. Só houve aqui um ou dois dias em que conseguimos realmente ir à praia e à piscina. Depois houve aqui um dia cheio de neveiro, em que também não conseguimos fazer grande coisa. Hoje deveria ser o penúltimo dia, mas acho que no último, vamos dormir a casa do Silver ou assim. Em termos de tempo não ficou muito bem. Agora, estamos a acabar de arrumar as coisas. Vamos arrumar tudo. E pronto pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Não há muito mais a dizer. Eu agora ando a fazer um bocado mais de vlogs. Espero que vocês estejam a gostar disso. Fiquem super, super, super bem. Tchau. Tchau. Tchau.